Hoje eu vou fazer um vídeo, né, dando dicas, né, algumas dicas de coisas que não se devem, que eu não aconselho que se faça, né, aqui na Itália, né, pessoas que vêm morar aqui ou pessoas que vêm passear, tá? Algumas coisinhas muito interessantes e que eu não sabia, né, e aprendi justamente porque eu moro aqui, né, e não aconselho a vocês. É, pessoal, tem muitas coisas diferentes aqui, culturas diferentes, né, não adianta você que mora em outro país ou no Brasil, né, vir aqui e achar que deve fazer porque a cultura sua no Brasil é aquela, né, e que aqui na Itália você vai ter que fazer a mesma coisa que você faz no Brasil porque não cola, como se diz, né, não dá certo. Algumas coisas eu vou dizer a vocês, é lógico, gente, é impossível falar tudo, né, falar tudo a vocês. A primeira coisa, gente, quando vocês virem aqui pra Itália, né, não adianta, pessoal, você ir em lojas ou você ir em supermercado ou em alguns negócios, sei lá, banquinhas de fruta, né, ter aquele hábito de tocar nas coisas, né, apalpar, como se diz, né, a fruta, a verdura ou a roupa, você ficar mexendo direto, né, porque tem muita gente que tem essa mania. Eu tinha, né, quando eu morava no Brasil. Gente, aqui eles não gostam, tá, de você ficar tocando, principalmente coisa, alimentação, né, então, por favor, não faça isso porque pode, né, incomodar, né, eles aqui. Tem algum problema, né, de alguém dizer, olha, não faça isso, né, então evitem fazer, né, essa coisa aí de apalpar a fruta, a verdura ou numa loja, tocar tudo, tá certo? Outra coisa que eu aconselho a vocês, gente, é de, quando vocês forem num restaurante, não coloquem, não peçam ketchup e maionese pra colocar na pizza, porque aqui eles não comem a pizza com ketchup e maionese. Aí vai dizer, ah, linha, errado, é certo, gente, eu não posso dizer isso porque cada cada lugar tem a sua cultura, né, então a cultura deles aqui é essa. No Brasil é normal você colocar um ketchup ou maionese, como eu fazia aí normalmente no Brasil, mas hoje em dia, gente, faz muitos anos que eu não faço isso. É claro, se você estiver na sua casa, aqui na Itália, você pode fazer o que você quiser, você tá dentro da sua casa, tá? É claro, gente, que se você fizer isso no restaurante, o mínimo que vai acontecer é que as pessoas vão ficar olhando aqui pra você assustadas, né? Outra coisa muito interessante, gente, não misturem comida, né, se vocês forem no restaurante ou na casa de um italiano, né, de amigos, e fazer aquilo, porque o brasileiro ele mistura tudo, né, então aqui eles não misturam nada, né, como no Brasil, feijão, arroz, a carne, a salada, aquela mistura, né, então aqui eles não fazem isso. Outra coisa que eu aconselho a vocês de não fazerem aqui, né, aqui na Itália, quando vocês vierem, é de, se por acaso vocês fizeram amizades com algum italiano, tá, você não pode ir na casa dessa pessoa sem avisar antes com antecedência, né, aí você acha, ah, eu fiz amizade com aquela pessoa ali, eu vou telefonar ela agora e dizer, olha, eu tô indo na tua casa agora, ou você vai se avisar. Gente, não faça isso, porque aqui eles não fazem isso com ninguém, tá, e com certeza a pessoa vai se incomodar se você fizer isso e vai ter algum probleminha, né, então eu aconselho, né, de você avisar com antecedência, telefonar, tá, não é como no Brasil, que você vai na casa do amigo, da amiga a qualquer hora, às vezes nem telefona, né, então aqui é diferente, gente, a cultura é diferente. Aí eu não posso falar, gente, o que é melhor, o que é pior, porque cada lugar tem os seus valores, tem seus hábitos e tem a sua cultura. Outra coisa muito interessante, gente, aqui nos ônibus, né, e no trama, você tem que comprar um bilhete, né, um bilhete no tabaquino, né, que são lugares que vendem, né, esses bilhetes de tramo e do ônibus, né, então, gente, não vão querer usar aquele jeitinho brasileiro, né, dizer, ah, eu vou, eu vou andar de ônibus, do tramo, não vou pagar não, porque não vai dar problema não. Gente, por favor, né, não tô dizendo que todo mundo vai fazer isso não, porque tem muita gente honesta, né, mas não use um jeitinho brasileiro aqui, porque vai dar problema, problema, tá, você compra seu bilhetinho, vai no tramo, vai no ônibus, autentica, porque lá tem a maquininha, né, que eu já até fiz um vídeo, vou mostrar a vocês, eu mostrando como é que é dentro do tramo, como é que é autentica o bilhetinho, ok, então, você compra seu bilhetinho, autentica, porque geralmente tem fiscais, né, e se você não pagar, se você não comprar o bilhete, não autenticar, você vai pegar uma multa e vai passar vergonha, né, é, outra coisa muito interessante, gente, é, quando você for num bar, ou você for, sei lá, numa loja, ou pedir favor a alguém, ou se você for comprar alguma coisa, gente, por favor, digam, italiano, tá, vorrei, vorrei, né, queria, né, ou per favore, né, por favor, não vá chegando no bar, volho, volho, eu quero, é um pouquinho indelicado, como se diz, então, eles vão ficar olhando assim pra vocês, mas essa é prepotente, como se diz aqui, tá, então, você, por educação, você diz, vorrei, vorrei, né, queria, per favore, me pôr, me pôr, um café, ok, então, é muito importante você usar essa palavra, vorrei, 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 outra coisa muito interessante, gente, é, a pizza, tá, a pizza aqui na Itália, é uma pizza pra cada pessoa, então, quando você for num restaurante, né, eu aconselho de você, né, você pedir uma pizza pra cada um, é lógico, gente, se você não consegue comer, você pode comer com outra pessoa, né, uma pizza com outra pessoa, mas com certeza eles vão ficar olhando assim pra vocês, né, de certa forma, porque aqui, a cultura deles é de comer uma pizza cada um, não é crime não, gente, mas, né, pra evitar certas coisas, então, é uma pizza pra cada pessoa, ok? É, outra coisa interessante, é, se vocês virem pra cá, pra Itália, é, se for na farmácia, a farmácia aqui, gente, só vende remédio com prescrição médica ou com receita, tá? Outra coisa muito interessante, que eu achei muito estranho aqui, é que, é, é, aqui os farmacêuticos, na farmácia, não se aplica injeção. Se você tá doente, se o médico passou um remédio pra você tomar com injeção, aplicar injeção, olha, você pode esquecer, porque os farmacêuticos não aplicam injeção. Aí vai dizer, ah, Aline, mas quem é que aplica injeção aí? Você mesmo, ou você, ou seu marido, ou seu amigo, ou, sei lá, sua sogra, seu sogro, seu, sei lá, então você aplica em casa, né, eu, particularmente, né, até agora eu não precisei, não, né, mas meu marido já precisou, e quem aplicava injeção era a mãe dele, né, era a mãe dele. Então, aqui, se esqueçam, gente, não é comum no Brasil, que você vai na farmácia e tem um farmacêutico, ou uma pessoa que trabalha lá e aplica injeção. Aqui não tem isso, gente, né, eu achei muito estranho isso, né, de eles não aplicarem injeção. Outra coisa muito, assim, interessante, né, que você deve, não deve fazer, que eu não aconselho, gente, não é, tudo que eu tô falando aqui não é que seja crime vocês fazerem, vocês fazerem não, mas eu não aconselho, tá, de você, né, no verão, ou quando vem os brasileiros pra cá, ou qualquer, gente, qualquer turista do mundo todo, tá, vieram aqui pra Itália, principalmente no verão, que faz muito calor, gente, se vocês forem visitarem templos, né, basílicas, né, igrejas, gente, não vem, não vão lá nas igrejas com a roupa decotada, né, com a sainha curtinha, com a blusa decotada, que você vai ter problema pra entrar, né, então eles não permitem que, né, as pessoas entram, principalmente as mulheres, né, entrem com a roupa decotada demais, né, então evitem pra não ter problema que você não vai conseguir entrar nesses lugares religiosos. Em relação, né, que eu falei, né, das farmácias, né, que não aplicam injeção, gente, é claro, se você for no hospital, né, se você precisar tomar injeção, é claro, tem os médicos, os enfermeiros que vão aplicar injeção em você lá no hospital, né, eu tô falando da farmácia, das farmácias aqui, né, se você for comprar um remédio, precisa aplicar injeção, eles não vão aplicar, tá, é lógico, se você for no hospital, eles vão aplicar injeção em você, né, é, outra coisa muito interessante, gente, que eu aconselho, né, é, quando vocês também forem andar no trem, né, no trem, é, comprem também o bilhetinho, autentiquem antes de entrar no trem, né, porque é um dos transportes mais usados aqui na Itália, são os trens, né, o trem, então não se esqueça, gente, de autenticar, né, o bilhetinho nas estações ferroviárias antes de entrar no trem, o que que acontece, você comprou o bilhete, e se você entrou no trem e se autenticar, é como se você não tivesse feito nada, né, então se pegar um, 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 uma pessoa, né, fiscalizando, você vai ter problema, você vai pegar uma multa também, né, é, outra coisa muito interessante, gente, que eu, que vocês têm que ter muito, assim, atenção, né, é, que é muito interessante, que eles não fazem aqui, como no Brasil, é, aqueles sons, né, paredão, né, os paredões, né, na pessoa, eu vou, é, morar aqui, né, principalmente os brasileiros que têm essa cultura aí no Brasil, de colocar paredão, sou bem alto, né, colocar aqueles autos, autos falantes, né, autos falantes, né, potentes, como se chama, gente, por aqui, não rola não, como se diz, né, não dá certo não, porque aqui você vai pegar uma multa e você vai passar vergonha, né, aqui você não tem ninguém aqui escutando som alto, não, nenhum carro, não, né, as pessoas aqui, eles não, não fazem isso, então, os pessoal que gostam de música, que gostam de zoada também nas casas, né, colocar o som bem alto, para os vizinhos escutarem a sua música, se esqueçam, porque você vai ter problema com os vizinhos, né, é, outra coisa também muito interessante, gente, que eu não aconselho que eles, que eles não fazem aqui, é, tem que ter muito cuidado, gente, aqui na Itália tem muitos, é, lugares históricos, muitas estátuas importantíssimas, né, que, né, muitos brasileiros, outras pessoas do mundo todo, tem esse, esse costume de, quando vai no lugar, tem aquelas estátuas históricas, de você se empendurar, tocar, gente, pelo amor de Deus, não faça isso, não, né, já aconteceu até um problema aí, é, desculpa, gente, a minha voz, é em Portugal, que um brasileiro derrubou uma estátua no museu, então, gente, pelo amor de Deus, se vocês forem museus, hum, hum, desculpa, se vocês forem museus, em lugares que tem estátuas, né, coisas importantes, históricas, gente, por favor, não vai aquele negócio do jeitinho, tocar, assim, pendurar, para tirar uma foto, não, porque pode acontecer um problema grande, você quebrar aquela estátua, né, então, é, vai ser um problema muito grande para você, então, aconselho, pessoal, de tirar, de não, quando vocês forem, é, andarem nas ruas, tiverem aquelas estátuas históricas, né, é, ou em museu, gente, não toquem, não toquem nada, tira a foto de vocês aí, com o maior cuidado, para não ter nenhum problema, né, então, gente, é, foram algumas coisas que eu, que eu, que eu preferi falar a vocês, é, claro, gente, tem mais coisas ainda, né, para o vídeo não ir muito longo, né, não ser muito longo, então, eu falei algumas coisas principais, que eu não aconselho, né, de se fazer aqui na Itália, né, não é que é proibido, mas, eu não aconselho para não, não passar vexame, como se diz, né, no ditado popular, passar vergonha, ou ter algum probleminha, né, então, espero que vocês tenham gostado, eu vou colocar na descrição, né, um vídeo meu, como é que, vai lá, como é que funcionou o trama, como é que você mete lá, é, o bilhetinho para autenticar, vou também colocar outro vídeo na descrição, é, de um vídeo, né, que eu fiz das curiosidades aqui da Itália, né, espero que vocês tenham gostado, e até a mais!